E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, ou melhor, boa noite a todos, né, porque já passamos aí de, já passamos do horário de 18 horas, né, chegamos às 18 horas, então agora é boa noite, é a primeira vez que eu estou transmitindo para vocês direto desse programa, que agora eu estou transmitindo desse programa diretamente para vocês, então estou aprendendo, tá? Então, hoje é um teste que eu estou fazendo, amanhã eu devo fazer a transmissão aqui já com participações, devo fazer a transmissão com participações e estamos aprendendo aí para trazer com toda certeza um material cada vez melhor para vocês, com um sistema que dê para vocês mais qualidade e eu possa reagir tudo o que está acontecendo também. Então, já quero pedir a todos vocês que vão compartilhando essa transmissão aí com o maior número de pessoas possíveis, amanhã eu quero já adiantar para vocês que eu vou ter outras pessoas aqui, para a gente fazer, tipo, um contraponto, né, pessoas que têm pensamentos diferentes, e conversarmos, trocarmos ideias no ar, e que vai ser com toda certeza muito enriquecedor para todos nós. Deixa eu dar aqui boa noite a todos vocês que estão entrando agora, deixa eu ver quem foi o primeiro que entrou. Eu gosto sempre de cumprimentar o primeiro, ó, o doutor Nelson, não, deixa eu ver qual é o nome aqui, ele está comentando sobre o Nelson. É, não está aparecendo aqui minhas músicas melhores do momento, Sônia Maria, dando boa tarde, Diana Palma, Mari Santos, Isabel, boa noite aí para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão, e vão sentando o dedo aí compartilhando para o maior número de pessoas possíveis, pois com toda certeza nós vamos repercutir todos os acontecimentos do Brasil e do mundo hoje. Agora, já quero adiantar para vocês, eu não sei usar muito esse programa, é a primeira vez que eu estou usando, e já estou usando assim ao vivo com vocês. Então, acredito que amanhã eu estarei bem melhor, usando com mais qualidade, dominando melhor os recursos do programa, e vamos, né, seguindo por aqui. Como vocês sabem, o assunto do momento aí é a demissão oficial, agora oficial, do ministro Henrique Mandetta, e a contratação do Nelson Teic, né, Teic, o Teic, se ele quer o nome do homem, acho que é Teic, né, que agora assume como novo ministro da saúde. E o que isso vai implicar? Vamos um pouquinho aqui sobre a biografia desse novo ministro, conhecer quem é esse ministro. Vamos ver também o anúncio aí da demissão do Henrique Mandetta, o presidente Bolsonaro fez um anúncio dessa nova contratação, né, o Nelson Teic já fez um pronunciamento, e dá para a gente ter uma ideia aí do que que vem aí pela frente. Muitas pessoas estão tristes pela demissão do Mandetta, muitos estão contentes, achando que deveria ser demitido, Então, há esse grupo, né, na parte geral, em estatística conta que 70%, pelo menos, era contra a demissão do Mandetta, 70% de pessoas do Brasil eram contra a demissão do Mandetta. Há uma parte bem forte na internet que era a favor da demissão do Mandetta, principalmente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro diretamente. Então, daí dá para a gente ter uma ideia do que era essa situação. Vamos aqui direto, eu vou entrar com vocês aqui, para a gente pegar um pouquinho aqui sobre o... sobre essa situação da demissão do Mandetta, o momento que o Mandetta, ele anuncia a sua demissão. Vamos direto aqui para o Twitter do Mandetta, vamos juntos aqui todos nós, e vamos no momento em que o Mandetta está anunciando aqui a sua demissão. Olha aí, vocês estão vendo aí o Twitter do Mandetta. Vamos aqui exatamente para o Twitter. Olha, esse aqui é o Twitter que o Mandetta começa a fazer o anúncio da sua demissão. Está aqui, ó. O Mandetta disse assim, Acabo de ouvir... Olha aí o que o Mandetta disse. Acabo de ouvir direto... Não é quem está dizendo aqui. Acabo de ouvir direto do presidente do Brasil... Deixa eu ver aqui o que está dando. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. E que continua, né? De planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde e deseja o êxito ao meu sucessor no cargo de Ministro da Saúde. Roga a Deus. E aí, comenta aí. Nossa Senhora Aparecida, que abençoe muito o nosso país. Que abençoe muito o nosso Brasil. Então, está aí, né? O Twitter do Mandetta para todos vocês. Mandetta anunciando que ouviu diretamente. Eu gostei dessa postura do presidente Bolsonaro. Uma coisa positiva, tá, pessoal? Só porque o presidente Bolsonaro, ultimamente, todas as pessoas demitidas pelo presidente Bolsonaro, o que o Bolsonaro fazia? Ele pegava e demitia pelo Twitter, né? E, dessa vez, com o Mandetta, ele fez diferente. Ele chamou o Mandetta. O Mandetta foi até o gabinete do presidente. E o presidente avisou para ele, olha, vou confirmando aqui oficialmente a sua demissão. Estarei lhe substituindo. Acabou, ok. Isso aí já estava mais do que evidente. O Mandetta já está demitido há muito tempo. O Mandetta não tem mais poderes no Ministério da Saúde. A verdade é que o presidente tinha que demitir o Mandetta. Por que tinha que demitir? Porque o presidente não concorda com o Mandetta. O presidente tem que botar alguém que pense igual ele. Que faça o que ele quer. Porque não adianta você ter um presidente do Brasil dizendo, quero quarentena vertical. Quero que todo mundo volte a trabalhar amanhã. E tem o ministro da Saúde, que é funcionário direto dele, dizendo, não, vamos manter a quarentena horizontal. Desculpa dizer isso, quem está me assistindo. Que apoia o Mandetta. É a verdade. É a verdade. O Mandetta não tinha que estar no governo, nesse momento no governo, se ele pensa diferente do presidente. E se o presidente não respeita o pensamento do Mandetta e o presidente é superior do Mandetta, a vontade que vai se impor é de quem? É do Bolsonaro, olha. Ele é o presidente do Brasil. Então não adianta chororô, não adianta nada. O Mandetta foi demitido. Agora vai entrar alguém que, pelo menos as informações que eu tinha, era que o Nelson Tread seria diferente. O Nelson, até aqui, né? Desculpa. Tread é parente lá do Mandetta. Mas o Nelson Tread seria diferente, porque ele tinha defendido a quarentena horizontal. Ele defendeu. Ele tinha dito o seguinte, sem saber a quantidade de máscara, a quantidade de EPI, a quantidade de infectados, sem ter teste de massa, como é que vai ter, vai acabar com a quarentena horizontal? Era o que dizia o Nelstec. Agora que ele assume, e o Bolsonaro disse que a mente dos dois estão unida, eu não sei o que aconteceu. Então, vamos saber aí. Agora, eu gosto da posição do Mandetta. Mandetta, ele sai por cima, no meu entender. E é o primeiro ministro, o primeiro ministro que não está saindo escurraçado. Escurraçado. Por quê? Todas as demissões do governo Bolsonaro, todos que foram demitidos, saíram como traidores. Saíram escurraçados. Pega aí o nome de todos. O Bebiano, saiu escurraçado como traidor. O Santos Cruz, escurraçado como traidor. Joyce Rácema, escurraçada como traidora. Quem mais? Todas as pessoas que o presidente Bolsonaro iria demitir, saíram como traidores. O Osmaterra aqui não, né? O Osmaterra, ele demitiu. E o Osmaterra... Até que o Osmaterra é um puxa-saco do caramba. Porque, cara, eu vou dizer para você o seguinte, é a cara da falsidade pura. Vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o Nelson Thread, ou melhor, Nelson Tec, né? Entender um pouco mais quem é essa figura que agora vai cuidar da nossa vida. Essa figura que agora vai cuidar da saúde do Brasil. Tem uma matéria aqui, ó, da CNN Brasil, que fez a pergunta, quem é Nelson Tec, né? Substituto de Mandetta no Ministério da Saúde. Aí está aí a figura dele. Eles começam aqui o seguinte, ó. Anunciado como substituto de Luiz Henrique Mandetta no comando do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, o médico oncologista e empresário Nelson Tec tem pontos de vista próximos ao do presidente Jair Bolsonaro sobre política de isolamento social e o equilíbrio entre quarentena e retomada da atividade econômica. Tec e Bolsonaro se reuniram mais cedo hoje. Tec teve apoio da grande classe médica e contou a seu favor boa relação com o empresário do setor de saúde. O argumento ProTec no Ministério da Saúde é o de que ele trará dados para destravar debates politizados sobre a Covid-19. O novo ministro assume o cargo no momento em que o Brasil se prepara para enfrentar as semanas de pico da pandemia. Segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado nessa quinta-feira, o país passou dos 30 mil casos de Covid e chegou a quase 2 mil mortos pela doença. Tec é formado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e tem mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de Nova Iorque, né? E na Inglaterra. Ou melhor, na Universidade de Iorque, não é isso? Universidade de Iorque, eu disse Nova Iorque. Universidade de Iorque, que é da Inglaterra. Ele chegou a ser cortado para assumir a saúde logo após a eleição de Bolsonaro, em novembro de 2018. Mas o óbito DEM, partido de ONG, segundo a ONG, ministro da Cidadania, ex-Casa Civil, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, escolheu o Mandetta, né? Fala mais alto. Ele já foi sócio da Denisa... Denisa Viana, atual secretário da Ciência e Tecnologia, Instituto do Ministério de Saúde. Nessa manhã, Mandetta participou de uma live do FIS, Fórum de Inovação e Saúde. Não citou o Teic, nominalmente, mas comentou sobre um dos nomes que está sendo aí. Está saindo aí. Ele disse, o Denisa conhece bem, e eu também o conheci em Londres, é um pesquisador, mas não conhece bem o SUS, opinou. Saiba mais sobre o Teic. Já disse sobre os principais que estão no enfrentamento do Covid. Vamos aqui... Eu estou correndo aqui, porque textos grandes geralmente acabam sendo cansativos, né? Mas vamos aqui sobre o que disse o Nelson Teic sobre a questão do isolamento. É aí, isolamento inteligente, que ele chama. Em texto publicado em seu LinkedIn, Teic defende o isolamento inteligente. Ele diz que o chamado isolamento vertical, defendido por Bolsonaro e aliados, tem fragilidade e não representaria solução definitiva. Para ele, a melhor estratégia seria um modelo semelhante aplicado na Coreia do Sul, com testagem em massa. Isso aí, parabéns para ele. Tem que ter testagem em massa. Se não tiver testagem em massa, não tem como. Testagem em massa e estratégias de rastreamento e monitoração. Algo que poderia ser rapidamente feito com o círculo das operadoras de telefonia. Como vocês sabem, é o que o Dória estava fazendo em São Paulo e o que o Vítcio estava fazendo no Rio, monitorando o grupo de pessoas. Só que esse monitoramento aí da Coreia do Sul é diferente, que foi o mesmo sistema usado em Taiwan. O que era? Se alguém estava com coronavírus, tivesse dado que tinha um vírus, havia um monitoramento em cima dessa pessoa e havia tipo uma cerca eletrônica virtual que se essa pessoa saísse de casa, a polícia era avisada e ia na casa da pessoa na hora. Então, a pessoa tinha que obedecer à quarentena. Até que a pessoa podia deixar o telefone em casa e sair sem telefone. Também tem isso. Olha aí. Mas estavam usando isso em Taiwan e na Coreia do Sul. Medida semelhante foi adotada por alguns governadores, começando a Catarina e São Paulo, sob críticas dos primeiros filhos, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que chegaram a dizer que a ação é ditatorial. O pessoal diz aí que essa ação é ditatorial, só que esquecem de comentar que essa decisão de monitoração foi decisão do presidente Bolsonaro. Foi o governo que autorizou a monitoração pelo telefone para essa questão do coronavírus. Quem não está sabendo disso, essa é a verdade. O MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, que havia planejado a ação parecida em nível nacional semanas antes. E ele acabou apagando a publicação do tweet. Agora vamos aqui, saúde ou economia? Pensamento aí do Nelson Trede. Ele diz, olha, para a Teic, eu estou dizendo Trede o tempo inteiro, meu Deus do céu. Para a Teic, a estratégia atual é desastrosa, porque trata temas complementares como se fossem antagônicos. A situação foi conduzida de uma forma inadequada, como se tivéssemos que fazer escolhas entre pessoas e dinheiro, entre pacientes e empresa, entre o bem e o mal, escreveu. No entanto, ele não detalha qual seria o seu plano de ação. Para ele, uma visão coralizada e a adoção de posições radicais só atrapalharia o entendimento da situação. Com toda certeza. O pensamento dele sobre ações radicais está correto. Só que, lembre-se que essas posições radicais partiram do governo. Partiram por parte do presidente Bolsonaro e de pessoas que estavam em volta do presidente. Eles que entraram com ações radicais diretamente. Olha aí. Na publicação, Take Defend, que é a criação de um sistema de dados que integraria os estados e possibilitaria um gerenciamento melhor de leitos e insumos. Ele também advoga por um alinhamento entre as orientações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, ele comenta sobre trabalhar os poderes. Esse pensamento do Nelson Trade, do Nelson Take aí, é bom? É bom. Só que os poderes dele como ministro da Saúde e até do presidente Bolsonaro estão diminuídos. Por quê? Porque o STF tomou a dianteira da questão. Olha até que, para mim, eu vou fazer um adendo rapidamente aqui. Muito bom. Meu Deus do céu. Deixa eu coisar aqui. Volta aqui para mim. O Nelson... Eu estou aprendendo aqui. Na hora que eu ia botar de volta para mim, eu acabei apagando. O Nelson... O Nelson Take... O Nelson Take, ele comenta sobre radicalização e sobre unir os poderes. Vamos olhar o que aconteceu. O STF tomou uma decisão, como vocês ficaram sabendo ontem, dando aos estados e municípios os poderes para decidirem sobre a quarentena que vão usar nos seus estados e municípios. Então, o STF tirou do presidente Bolsonaro o poder de decidir essa questão. Então, o governo não pode fazer mais nada porque ele já foi para o jurídico e o colegiado do STF deu uma decisão. Sobre essa decisão do STF, não cabe ao governo fazer mais nada. a não ser acatar e obedecer. Então, o que acontece? Cada governador, cada prefeito que vai decidir qual o sistema que vai ser adotado nas suas respectivas regiões. Agora, o que o Nelson Take pode fazer? Ele pode tentar convencer governadores e prefeitos a entrar no sistema dele. Convencer. Mas não pode determinar. E nem o presidente Bolsonaro pode determinar mais. perderam na decisão que aconteceu pelo STF. Como vocês estão vendo aí, né? A Mayeli comentando que ficou muito triste com a remoção do Mandetta. Mas era algo que já estava evidente que ia acontecer. E eu repito para vocês aqui. Repito para vocês. A decisão a decisão de tirar o Mandetta é do presidente. Ele bota e ele tira. E o presidente queria alguém segundo a sua imagem. Alguém que concordasse com seus pensamentos. E ele viu no take aí essa pessoa que poderia concordar. Vamos voltar aqui para a matéria para continuar. Olha só. Bolsonaro versus Mandetta. desde o início da crise do coronavírus, Mandetta e o presidente vinham se desentendendo sobre a melhor estratégia de combate à doença. Enquanto Bolsonaro defende a flexibilização de medidas como o fechamento do escórdio, do comércio para mitigar os efeitos na economia do país, permitindo que jovens voltem ao trabalho, o agora-ministro manteve a orientação da pasta para as pessoas ficarem em casa. A recomendação no titular da saúde segue o que diz os especialistas e a Organização Mundial de Saúde, que consideram o isolamento social a forma mais eficaz de evitar a propagação do vírus. Os dois também divergiram sobre o uso da cloroquina em pacientes de covid. Bolsonaro é um entusiasta do remédio indicado para tratar a malária, mas que tem apresentado resultados promissores contra o coronavírus. Mandetta, por sua vez, sempre pediu cautela na prescrição do remédio, uma vez que ainda não há pesquisas conclusivas que comprovem sua eficácia contra o vírus. As últimas atitudes do ex-auxiliar elevaram a temperatura do confronto e, na visão de auxiliares, o estopim da nova crise foi a entrevista dada por Mandetta ao programa Fantástico, onde o Mandetta disse que havia visões diferentes. Então, vamos sair daqui e vamos voltar aqui com vocês nesse momento para que possamos trabalhar essa questão. Eu estou vendo algumas pessoas aqui comentando, novos textos aqui aparecendo, eu vou com toda certeza responder a todos vocês sobre isso. Ó, o... coisa que está comentando, ó, Rosemary disse eu gostei da demissão do Mandetta, como vocês podem ver. Alguns disse que não gostou, outros disse que gostaram. então, está aí dividido, né, esse pensamento, de quem gostou, de quem não gostou. Eu, sinceramente, queria que o Mandetta continuasse, mas não adiantava nada o Mandetta continuar se o que o Mandetta estava dizendo não estava sendo obedecido. O presidente não estava concordando. A grande verdade é, no meu entender, é que o Mandetta, ele saiu num momento que ele percebeu que a situação ainda não ficou pior, tá, porque a situação tende agora a ficar pior. Quem acha que nós chegamos ao pico está muito enganado. Nós não chegamos ao pico, nós estamos indo em direção ao pico. Então, quem está achando assim, ah, caramba, é, agora que o Mandetta saiu, vai tudo melhorar. Não é assim. Tem duas coisas aí que eu já disse para você. Primeiro, o ministro da Saúde, o novo Neostec, não pode acabar com a quarentena horizontal porque a decisão é de governantes, é de governos e prefeitos, eles que vão decidir. Então, ele não pode acabar. Ele pode tentar convencer. Se ele não conseguir, ele pode tentar convencer. Outra, pelo que eu entendi na entrevista do Nelson Teck, ele disse que deixaria tudo do jeito que está por enquanto. Ele vai fazer pesquisas, vai fazer teste, vai ver como é que está a situação para depois tomar uma decisão sobre essa questão. Nós podemos até, talvez, ir aí na entrevista que ele deu e entender que foi muito rápida a entrevista dada pelo ... pelo Nelson... Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a entrevista que ele deu, mas, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi... Gente, minha garganta está horrível. Pelo que eu entendi vindo da parte do Nelson Teck, deixa eu pegar aqui, a parte da entrevista dele. Nelson Teck. Pelo que eu entendi da parte da entrevista dele, ele não vai fazer nenhuma mudança agora, até porque ele não tem nenhum material, ele não tem nada que lhe respalde tomar decisões agora. Então, ele agora vai assumir, vai fazer uma série de pesquisas para depois tomar uma decisão ou não de mudança. Olha só, eu estou aqui com o momento do discurso do Nelson Teck. Eu vou passar para vocês agora. Vamos assistir juntos? Eu vou parando e a gente vai comentando um pouquinho da entrevista do Nelson Teck. Pode ser assim? Vamos juntos para passar para você o que ele deve fazer. Que é o que está todo mundo perguntando. Silvani, agora, o que esse cara vai fazer? Será que esse cara vai... começar agora é... Olha, o negócio aqui parece que deu uma pequena travada aqui. Ô, meu, tu vai travar comigo agora? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Esse computador aqui, pessoal, estou sofrendo com a Samsung. Ô, Samsung. Já entrei várias vezes em contato com a Samsung, mas de vez em quando ele está dando uma travada. Aí fica travado durante um momento, aí depois abre. Vamos aqui para o discurso. Olha, deu uma travada aqui curta agora. deixa eu ver se volta aqui dessa travada. Às vezes ele dá uma travada. Olha só, travou, travou. Travou, ó. Eu não sei se para vocês aí está tudo normal, mas para mim aqui deu uma travada agora, diz que não está respondendo. Vamos ver se volta, vamos ver se volta. Ó, acho que voltou. Vamos aqui agora. Ó, vamos aqui direto para o momento da entrevista, da entrevista, como todos vocês estão me assistindo aí agora, normal, né? Vamos agora para esse momento aqui da entrevista e vamos reagir o que disse o Nelsinho Treik aqui. Vamos lá, então. e vamos lá. Olha aí, pessoal, como eu disse para vocês, não vai acontecer nenhuma mudança agora de sair do vertical, sair do horizontal para o vertical, sendo que o próprio Nelson Treyke tinha dito que não gosta desse termo vertical, ele disse que tem que ser a tal da quarentena inteligente, é o que ele comenta. E ele disse que não tem como fazer nada agora, por quê? Não está acontecendo teste em massa, uma série de coisas. E também ele não pode fazer nada agora, porque o STF proíbe que mude o isolamento nesse momento e dá aos governadores e prefeitos a decisão final. Continue. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bem diferente. Vamos ver isso aí. Todo mundo está me ouvindo agora? Espero que todos estejam me ouvindo agora. Eu vou ser sincero com você numa questão. Não se põe o ministro da saúde, o cara ser ministro da saúde no momento de pandemia, o cara fazer um discurso pró-economia. Não. Ministro da saúde toma conta de saúde. Ministro da saúde vai tomar conta de vidas, vai tomar conta de pessoas. Agora, essa história se a situação vai piorar, vai melhorar, se a economia vai melhorar ou piorar nesse momento, isso aí é com o ministro da economia. Não é a função do ministro da saúde tomar conta da economia ou tomar decisões pensando na economia. As decisões dele têm que ser pensadas em vidas, pensando em saúde. Com toda certeza, aí tem que apresentar para o presidente, o presidente vai tomar as suas decisões. Ele vai dizer, olha, o mais adequado para a questão da saúde é isso aqui. Agora, botar o ministro da saúde e o cara comentar sobre fazer um cumprimento entre saúde e economia, é estranho. Eu não consigo... Eu estou tentando entender essa questão aí, mas sai fora um pouco da realidade para mim. Sai um pouco fora da realidade para mim. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse momento, nessa situação Bolsonaro e Nelson Teic, né? Porque o presidente Bolsonaro várias vezes discussou que queria acabar com a quarentena. Acabar com a quarentena aí não pode mais, independente se tem Mandetta ou se não tem. Agora está na mão dos governadores e prefeitos. O que o Nelson Teic vai ter que fazer é tentar convencer governadores e prefeitos com argumentos para tentar levantar. Agora, com toda certeza, existem regiões do Brasil que não têm casos de coronavírus. Mas existem regiões também que têm que ser testadas. Não tem teste para saber. O que dá para você entender hoje no Brasil é o seguinte. Os únicos testes que são feitos no Brasil é quando alguém vai no hospital. Isso é evidente. Os únicos testes que existem é quando você vai no hospital. Então, não existe aquele teste de a pessoa ir até o... De a pessoa ir até... De o governo ir até a casa da pessoa, ou a saúde, fazer exames em massa. Não tem. É só quando a pessoa vai até os hospitais. Aí está acontecendo algum tipo de teste. Então, o que acontece? Então, o que acontece? O que acontece? Está difícil para caramba ter uma ideia do real número de pessoas infectadas no Brasil. Os números que saíram hoje... Vamos aqui para os números de hoje. Vamos aqui para os números de hoje. Saiu o número hoje aqui. Deixa eu pegar. Não vou nem abrir outro aí, já que está tendo esse travamento todo aqui. Eu vou abrir com vocês aqui. Vou até fechar algumas... Algumas páginas que estavam abertas aqui. Só para ver se dá uma... Se dá uma aliviada aqui nessa questão para não ter mais travamento. Estou fechando tudo aqui para não ter mais travamento. Vamos aqui para o número de infectados hoje no Brasil. Vou olhar aqui no aparelho agora. Olha. Número de infectados hoje no Brasil. Vamos lá para os números atualizados. Número de infectados hoje no Brasil. Segundo os números que são apresentados hoje pela Secretaria de Saúde. Do Ministério da Saúde. Os números que são apresentados são... Meu Deus do céu. Cadê os números? Os números estavam aqui na frente. E agora sumiram. Cadê você? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Número de infectados subiu para 30.425. Só que como eu disse para você. Você tem que pegar esse número. Abrir a calculadora. Vamos lá. Vou fazer isso aqui com vocês agora. Que é o que eu sempre faço aqui no canal. Para você ter uma ideia real dos números de infectados no Brasil. Você pega esse número aí. Vamos lá. Cadê? Cadê a minha calculadora? Está aqui. Está aqui. Bota aí. 30.432 vezes 15. Que aí você vai ter uma média do número real. 456.480. Então vamos botar que nós já passamos da casa dos 400 mil infectados no Brasil pelo coronavírus. Ou estamos em torno disso. Entre 300 mil e 400 mil. Silvano, isso não tem como ser. Isso é mentira. Tem sim. Os exames, como eu disse para você, os testes, só estão acontecendo nos hospitais. Quem vai nos hospitais? Mas e quem não vai? E quem acha que é uma gripezinha? E quem fica em casa? E quem vai apenas num posto de saúde e volta para casa? Então a gente não sabe o número real de infectados que nós temos no Brasil. Ok? Não temos... Não temos a real número de infectados no Brasil. Eu acredito que passou de 300 mil. Isso aí com toda certeza. Vamos aqui agora para o número de mortos. O número de mortos. O número de mortos que estão passando aqui estão 1.924 mortos. Esse número aqui eu discordo também. Discordo desse número de mortos. Ó, parece que na última 24 horas chegamos ao número de 188 mortos. Ficamos abaixo de 200, mas chegamos bem perto. 188 mortos nas últimas 24 horas. Então o que eu passo para vocês aí? O que eu passo para vocês aí? A nossa situação é bem pior do que parece. Por isso o Nelson tem que ir. Ele não pode acabar com a quarentena ou dizer que deve acabar com a quarentena. Se ele não tem teste em massa. Se ele não sabe o número real de pessoas infectadas no Brasil. Se os hospitais não tem respiradores suficientes. Eu estava vendo hoje. Hoje são vários materiais. Estava vendo até aqui um dado importante. Eu até postei. Quem está no grupo do Telegram. Quem está no grupo do Telegram. Vou postar o link do Telegram para vocês aqui agora. Olha aí. Quem está nesse grupo do Telegram. Que eu acabei de postar para vocês. Recebe notícias quentinhas toda hora. O hospital de São Paulo hoje. O hospital Emílio Ribas. Teve 100% de todos os seus leitos ocupados. Não tem mais espaço para ninguém na UTI. O hospital geral da Pedreira. De Pedreira. São Paulo também. Já está com 87% das UTIs ocupado. O hospital geral Vila Nova Cachoeira. 86% ocupado. Tudo isso em São Paulo. O que isso está apontando? Que a rede de saúde de São Paulo está ficando ocupada. E pode atingir o pico. Não vai demorar muito. O hospital geral Vila Nova. 86%. Deixa eu ver outro hospital. O hospital São Paulo. 73% ocupado. Hospital das Clínicas. 73%. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. 71%. E aí vai. Tem vários hospitais ocupados. Eu estava pegando relatos aqui do meu irmão. Eu tenho um irmão que é Uber. Ele mora perto do hospital do Dó. Hospital da Rede Dó. Em Caxias. Que tem, né? Ele disse que o hospital do Dó já está com tantos mortos por causa do coronavírus. Em Caxias. Ele disse que só aqui perto do hospital já bateu mais de 30 óbitos. E ele disse que o que o hospital fez? O hospital comprou tipo um freezer. Um freezer grande. Botou do lado do hospital. E os mortos por coronavírus estão ficando dentro desse freezer. Do lado de fora do hospital. Foi o que eles fizeram. Então o que acontece? Ele está comentando que toda hora vizinha o hospital. Toda hora chega ambulância de pessoas com coronavírus. E o meu irmão é Uber. E ele está rodando como Uber. Está usando máscara. Está tentando se proteger. Mas ele disse que quando ele pega alguns enfermeiros, médicos. Eles estão comentando que tem muita gente pegando. Que a situação está muito pior do que o governo está dizendo. Ok? E Duque de Caxias já está uma febre. Muita gente com coronavírus em Duque de Caxias. No Rio de Janeiro inteiro a situação está aumentando. E parece que tem gente que não está vendo. Eu conversei com uma amiga minha. Que trabalha na rede municipal de saúde. Não vou citar o nome. Com toda certeza. Ela disse para mim que quem entra para a UTI do Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Tem vários. Mas não vou dizer o nome do hospital. Quem entra para a UTI não está saindo. Já está morrendo. Muitos morrendo na UTI. Muita gente contaminada por coronavírus. E ela disse que os EPIs são frágeis. Não tem equipamento para os médicos. Eles estão com pouco equipamento para usar. Então como é que você... Como é que o Nelson Take aí vai mandar suspender a quarentena horizontal? Se ele não tem testes em massa para saber quantas pessoas estão infectadas de verdade? Que não tem. Esse número aí que vocês têm, 30 mil, é só para quem vai no hospital. O número de infectados é mais de 300 mil. Esse é de verdade o número. Outra. Número de óbitos. Esse número aí, 1.900 e pouco, também é baixo. Nós já passamos de 6 mil óbitos no Brasil. Muito provavelmente. Provavelmente tem entre mil e 3 mil óbitos que já aconteceram no Brasil, que possivelmente foi de coronavírus. Estão esperando o resultado sair para dizer se foi de coronavírus ou não. Eu até acho, eu acho, que esse número de pessoas que morreram suspeita de coronavírus deveria constar nos dados do Ministério da Saúde. Fora isso, o parente que recebe uma pessoa que veio a óbito deveria estar escrito, essa pessoa morreu e está sob suspeita de coronavírus, para que o pessoal não abrisse o caixão. Mas, pelo que eu estou sabendo, não estão avisando que a pessoa morreu com suspeita de coronavírus. Aí a pessoa abre o caixão, abraça o defunto e sai contaminando todo mundo. Então, a nossa situação no Brasil é muito pior do que vocês imaginam. Então, o Mandetta, no meu entender, fez um bom trabalho, defendeu pelo menos o que ele acreditava, a quarentena horizontal, e o que botou Mandetta em confronto com o presidente Bolsonaro foi isso, né? Bolsonaro queria acabar com a quarentena, Mandetta queria manter a quarentena, ponto. Bolsonaro queria que todo mundo viesse trabalhar no outro dia, volta a trabalhar amanhã, ele disse, eu estou aqui com um projeto aqui, com uma medida provisória, para todo mundo voltar a trabalhar amanhã. E o Mandetta dizia, tem que se manter a quarentena. Ponto, os dois entraram em choque, Mandetta disse o que pensava, Bolsonaro pensa uma coisa e orienta uma coisa, eu oriento outra. Ficou em choque, saiu. Agora o Bolsonaro chama alguém, que é o Nelson Teikei, que acredita o Bolsonaro que vai pensar como pensa o Bolsonaro. Agora, se pensa realmente como o Bolsonaro pensa, devemos tomar cuidado. Porque se os números de mortos começarem a subir agora, depois de alguma decisão do Nelson Teikei, não vai ter governo que sobreviva. Não vai ter Bolsonaro que sobreviva. Por quê? O Mandetta tinha apoio muito grande do povo. O Nelson Teikei, que está entrando agora, ele vai ter que conquistar esse apoio do povo. A maioria das pessoas não concordam com a ideia do Bolsonaro. Saiu várias pesquisas comprovando que as pessoas querem a quarentena total. E você percebe que, politicamente, os governadores e prefeitos que pediram quarentena total, ou ordenaram quarentena total, foram parabenizados pelo povo e a aprovação deles subiu no seu estado ou município, né? E o Bolsonaro caiu exatamente porque foi contra a quarentena. Então, se começar agora, a partir desse momento, o número de infectados e mortos começarem a subir, isso vai para a conta do presidente Bolsonaro, com toda certeza. Agora, tem que se ter cuidado para não esconder os números. Porque se esconder os números, vai ser muito pior, no meu entender, toda essa situação. Deixa eu ver aqui o... Viu que diz o seguinte... Deixa eu ver aqui, eu vi que o número de infectados não tem como saber. Deixa eu ver. O coisa diz o seguinte, o número de infectados não tem como saber. Fala de ter, mas o número de mortos é real. Tem documento que comprova. Tem até mortos que não são por Covid. Ô, meu nobre, Silvio. Silvio. Quase é Silvano Silvio, não é Silvio? Engana-se, meu nobre. Tem, sim, tem um... Como vocês viram, se você assistiu a matéria do Cabrini e várias matérias que estão acontecendo no Brasil, só entra no hall de mortos por coronavírus quem passa pelo teste se a morte foi por coronavírus. Então, o que é que acontece? Tem entre mil e três mil óbitos que estão sob suspeita de coronavírus, mas o exame demora 20 dias para sair o resultado. Então, há vários mortos que estão aguardando o resultado. Se foi por coronavírus ou se foi por pneumonia. Ok? Então, tem sim. Esse número, eu acho que deveria ser liberado, para que todo mundo soubesse o número de pessoas que morreram suspeitas de coronavírus. Ok? Tem esse número aí que talvez você não está sabendo, mas é real. Tá? O Coisa está dizendo aqui, o... Cadê? A Marlene está dizendo aqui. Concordo com você, Silvano. Mas é verdade, Marlene. É verdade. É verdade, sim. Pode observar. E outra coisa, existe 200 mil testes que foram feitos rápido, que ainda não vieram para nós. Nós não sabemos. Cadê o teste rápido? Os 200 mil. Por que o resultado não é apresentado? Porque esses testes vão contra o que o governo pensa. Né? Vão contra o que o governo pensa. Então, o que eu passo aí para vocês? Logo de cara, deixo aí para vocês, deixo vocês cientes. Gente, o buraco é mais embaixo. A nossa situação é bem pior do que estão dizendo. E, infelizmente, eu quero dizer para você uma coisa. O Nelson Teich vai pegar o pior da pandemia. Porque se alguém acredita nesse negócio que o presidente Bolsonaro disse no domingo, que o coronavírus está indo embora do Brasil, acorda, meu filho, acorda, acorda. O coronavírus não está indo embora coisa nenhuma, não. O coronavírus se espalhou por todo o Brasil. Nós temos mortes por coronavírus em todos os estados do Brasil. E ele está espalhado no Brasil. Então, daqui para frente, a tendência é piorar a situação. Então, o Nelson Teich vai pegar o pior momento. E vamos pedir que ele tenha sabedoria e entendimento para trazer as melhores orientações. porque suspender a quarentena ou não, não cabe mais ao governo, não cabe também ao Nelson Teich, cabe agora a cada governador e prefeito. E ele vai ter que convencer, convencer governadores e prefeitos a suspender a quarentena. Agora, vamos ver. Ele vai ter que convencer com fatos, vai ter que convencer com dados. Essa que é a grande questão. Ok? Pessoal, muito obrigado. A Sônia disse, você está com toda a razão. Eu acho que eu estou, Sônia. Eu acho que eu estou. Vou até botar aqui, olha aí. A Sônia disse que eu estou com toda a razão. Eu também acho. Eu também acho que eu estou com a razão. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta de vocês aqui. A nossa amiga disse aqui, não vai piorar não, vai melhorar com a graça de Deus. Todo mundo quer que seja melhor, minha amiga. Com certeza. Mas querer que seja melhor e saber se vai ser melhor, são duas coisas diferentes. No meu entender, o que eu estou vendo, eu não vejo melhora agora. Não vejo. Você vê que até atingir o pico na Itália demorou. O governo primeiro pediu quarentena, aí ninguém quis obedecer. Só começaram a obedecer mesmo quando saiu a ordem marcial, a ordem do governo, que todo mundo tinha que ficar dentro de casa, senão a polícia prendia. A mesma coisa na França, na Itália, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. O Dério disse o seguinte. Olha, vamos aqui. Eu vou ouvir você. Olha aí, Dério. Você, Silvano, está torcendo? Para que demore mais tempo a acabar? Que morra mais gente? Para você ter razão? Não sei qual é a vantagem. Meu nobre, jamais, jamais, nunca. Só que eu me baseio em fatos. Eu me baseio em dados. O nosso país não é do tamanho da Itália. Nós somos muito maiores do que a Itália. Nós somos muito maiores do que a França, do que a Espanha. Nós somos um país de dimensões continentais. E agora esse vírus se espalhou por todo o Brasil. Então a tendência é agora começar a subir ao pico. Não tem outro caminho. Não é eu querer. É saber por números. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A Rosilene disse o seguinte. Estou de acordo com o Silvano. Aqui estamos vivendo uma epidemia. Rosilene, me diz de onde você é. Por quê? Olha, eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada. Nova Iguaçu. Tem muitos casos. Muitos casos. Nova Iguaçu já tem mais de... Acho que tem mais de 20 óbitos por causa do coronavírus em Nova Iguaçu. Duque de Caxias, eu sei que tem mais de 30. E os números estão se espalhando por todo o Brasil. Então essa ideia que o Bolsonaro está dizendo que o vírus está indo embora, eu acho que é o desejo do coração do presidente. Que é o desejo do meu coração também. Mas querer uma coisa e a coisa está acontecendo, são dois mundos diferentes. O Bolsonaro quer que vá embora? Quer. Eu também quero. Agora, o vírus está indo embora? Eu não estou vendo indo embora. Eu não estou vendo nada indo embora. Olha, a Rádio Dance disse, você está afirmando tudo ou você acha? Os dados seus estão corretos? Rádio, vamos lá para a questão. Com certeza eu estou afirmando coisas que eu busco. A minha formação profissional é marketing. Eu sou formado em marketing. E o que nós mais aprendemos na formação de marketing é fazer pesquisas. Eu estou, desde o início dessa pandemia, avisando para vocês. Pegue o número que o governo está dando e multiplique por 15. Eu disse isso ou não disse? Sempre aqui para vocês. Saiu a USP dizendo que tem que multiplicar agora. Antes de ontem. Multiplique os números por 15. A UNB disse que tem que multiplicar os números por 15. Todo mundo está confirmando o que eu disse. Por quê? Porque eu me baseio em análise. Fora isso, tem dia que eu pego o telefone aqui. Faço isso aqui. Ligo para um hospital. Um amigo meu. Digo, como é que está a situação aí no hospital? Aí a pessoa chega para mim. Silvano, não conta, por favor, quem eu sou. Não, tranquilo. Como é que está no hospital? Aí eles vão me contando. Eu entro em contato com cemitérios. Como é que está no cemitério aí? Está enterrando mais? Diminuiu o número de mortos? Então, eu digo para vocês aqui o seguinte. Com toda certeza, certeza, nós já passamos de 4 mil mortos no Brasil por causa do coronavírus. No meu entender, passamos de 4 e talvez já passamos de 6 mil mortos por causa do coronavírus no Brasil. 6 mil. E o número de infectados, de contagiados, já passou de 300 mil há muito tempo. Esses números que o governo está passando é só de quem vai no hospital. Deu para entender? Então, essa é a verdade. Vamos aqui, vamos aqui. O Giovanna Cássia disse, multiplica pelos que não estão morrendo pelos vírus. Pelos que não estão morrendo, olha só. Giovanna, a verdade do fato. Nós sabemos que esse vírus, 80% das pessoas que pegam, não vão parar no hospital. Para muitas pessoas que pegam, é só uma gripezinha mesmo. Acaba ter um resfriado, uma coriza e o corpo da pessoa já vence o vírus. Agora, para algumas pessoas, pode ser fatal. Em Duque de Caxias, ontem, foi a óbito uma menina de 17 anos. 17 anos. Ok? Está todo mundo comentando em Caxias. 17 anos, menina. Não tinha nada. Nenhuma doença pré-existente. Tem muita coisa sobre esse vírus que nós não entendemos. Que eu não entendo e vocês também não entendem. Então, não vá nessa história de não acreditar que isso seja real. Não vale essa história de minimizar os fatos. Essa situação é real. O vírus é real. E o Mandetta disse uma coisa na sua entrevista, veja. Ele disse o seguinte, olha. O vírus se impõe. O vírus se impõe. A verdade vai se impor. O vírus não está respeitando Donald Trump. Não está respeitando o governo dos Estados Unidos. não respeitou os poderes dos Estados Unidos, os poderes da França. Os países de primeiro mundo sofreram com esse vírus. Se não respeitou os países de primeiro mundo, imagina nós aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Edson fez uma pergunta. Vamos à pergunta do Edson. Olha, ele botou aqui 1 milhão e 650 mil pessoas por ano morrem no Brasil. Calcule por dia sempre, Silvano. Meu amigo, morrer pessoas no Brasil e no mundo morrem. A questão que nós estamos comentando é o nível de mortalidade deste vírus. E a questão não é necessariamente morrer ou ser atingido pelo vírus. A grande preocupação dessa quarentena é o sistema de saúde não entrar em colapso. Pois se o sistema de saúde entrar em colapso, nós vamos ter o que aconteceu em Guayaquil, no Equador, no Brasil. Não vamos ter hospital, porque não temos respiradores suficientes para todo mundo. Não tem. O governo está tentando comprar respiradores. Os respiradores não estão chegando. Como vocês ficaram sabendo, Estados Unidos segurou um monte de respiradores que viria para o Brasil. O Maranhão até conseguiu comprar respiradores agora. Então, pelo amor de Deus, gente, bota a mão na consciência de vocês. A questão em si não é a quantidade, é o sistema de saúde não quebrar. Essa é a maior preocupação. A coisa disso aqui é que eu estou com medo de morrer. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi, José. José de Silvano, ele vai por fim nos aparelhos de teste, porque não quer que teste. Você acha? Olha, que eu saiba, vai vir aí vários testes rápidos. Se eu não me engano, compraram 25 milhões de testes rápidos. O negócio é que esses testes não chegam. Esse teste tem que chegar, caramba. O teste rápido tem que chegar no Brasil. Aí nós vamos ter uma noção real do que está acontecendo. Mas se preparem, que quando começar a testagem rápida, vocês vão tomar um susto. Vocês vão tomar um susto, porque a situação é bem pior. O Arno está dizendo assim. Está cheio de hospital, tudo vazio. O Luiz está comentando aqui, de Petrópolis. Petrópolis é frio, né, Luiz? Eu estive em Petrópolis esses dias. Visitei até o museu o dia. Esses dias não, tem meses, né? Ele disse que aqui em Petrópolis sobe de 4 para 6 o número de mortes por Covid. E Petrópolis é frio. Está subindo em todo canto. Petrocaxias, que fica no caminho, né, indo para Petrópolis. A situação está bem feia. Já passou de 30. Petrópolis está subindo. Ou seja, o número de óbitos está em todo o estado do Rio, em todo o Brasil. Gente, olha, sem um pingo de medo, eu afirmo para vocês. Já passamos da casa dos 4 mil e talvez dos 6 mil óbitos no Brasil. Só por causa do coronavírus. Só por causa do coronavírus. Já passamos. E esses números que o Ministério da Saúde está apresentando é só os números comprovados pelo teste e existem muitos óbitos que estão aguardando a comprovação que demora 20 dias para sair. Ok? Então, o que eu digo para vocês aí? A nossa situação é bem pior. E não tem como esconder. Isso aqui que o Luiz está comentando, que o Luiz não, que o Felipe comentou, que vão impedir os testes, não adianta. Impedir a testagem ou esconder o vírus não vai apagar o vírus. O vírus vai continuar contaminando. E os números de óbitos vão continuar crescendo. Essa é a grande verdade. O José Cascari disse o seguinte, Silvano está com pena do Mandetta. Meu nobre, não é questão de pena do Mandetta. O Mandetta fez um bom trabalho. O Mandetta defendeu a ciência. O Mandetta defendeu o que está fazendo os Estados Unidos, o que está fazendo a Itália, o que fez a Espanha. O Mandetta ficou na margem de segurança. Ele fez o que o médico, porque ele é médico, deveria fazer. Proteger pessoas, cuidar de vidas. E eu acho que o Mandetta sai dessa situação com a cabeça erguida. O Mandetta foi demitido, saiu por cima. Agora, eu estou sabendo, vou até passar isso aqui para vocês agora, que o governo parece que criou um dossiê. Vamos aqui. O governo criou um dossiê para derrubar o Mandetta, para queimar a imagem do Mandetta. Deixa eu passar aqui para vocês sobre o dossiê. Acabaram até de chamar o ministro Braga Neto, parece que ele vai ser chamado, no Senado, para explicar que negócio é esse de dossiê que foi feito pela BIM e pelo Exército. Disseram que o Exército e a BIM. Estão vasculhando as contas do Ministério da Saúde para, tipo, destruir a imagem do Mandetta e do ao pessoal da saúde. Então, o que acontece? Vamos observar aqui, deixa eu ver se está aqui, essa informação, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa informação estava aqui e agora acabou de sair. Acabou de sair. Está aqui, está aqui. Vou passar para você agora. Houve uma investigação, que parece que essa investigação foi ordenada pela BIM e pelo Exército com o objetivo de destruir a imagem do Mandetta. Qual é o objetivo da investigação? Acabar com a imagem do Mandetta. Olha isso aqui, ó. Congresso vai apurar dossiê contra Mandetta e pode convocar Braga Neto. Parece que foi feito um dossiê sobre ordem de vocês sabem quem para atingir a vida do Mandetta e dos auxiliares. Está até aqui, ó. Após a Veja Renan Delac, o Pranaldo prepara um dossiê contra o ministro, o senador Nelsinho Treide, que parece que, acho que o Nelsinho Treide já é parente do Mandetta. Acho que a família Treide tem algum parentesco. presidente da Comissão Mixta de Controle e Atividade e Inteligência, afirmou que irá pedir esclarecimentos ao governo. Ele disse, vou fazer um requerimento de informação para o governo explicar em que circunstância esse dossiê foi produzido. Depois dessa resposta, posso até convocar o general Braga Neto. Ele disse, o Executivo tem um dever de levantar informações e governar o país, mas não utilizar sua estrutura para atingir adversários políticos. Como vocês sabem muito bem, o governo Bolsonaro age assim com todo mundo. É difícil alguém sair do governo e sair numa boa. Parece que existe uma necessidade de destruir todo mundo que sai. Quem sai do governo, ele é traidor. Então, parece que esse dossiê aí foi pedido, um dossiê que foi pedir o Exército participativo, de atingir o Mandetta e atingir o Gabardo, atingir o Wanderson. Ou seja, destruir a imagem de todo o pessoal que trabalhou no Ministério da Saúde. Que tem que haver investigação, que tem que haver análise e contabilidade de todos os dados dentro do Ministério da Saúde, tem que haver. Eu sou favorável. Investigação tem que acontecer. Tudo tem que ser apurado. Agora, não pode acontecer ações baseadas em política. Ou seja, vou examinar todas as contas aqui para ver alguma evidência e botar isso como se o cara fosse um bandido. Como se o cara fosse um ladrão. Como o grupo ligado ao Bolsonaro fez esses dias. Como vocês ficaram sabendo, começaram a dizer que o Mandetta tinha ligações com o tráfico de drogas, porque o Mandetta disse numa live que o pessoal da saúde, aonde tivesse tráfico, iria pedir permissão e subiu os morros normalmente. Ele está errado? O Ministério da Saúde não é polícia. O Ministério da Saúde tem que atender todas as pessoas. E aí começaram a dizer Mandetta ligado para o tráfico. Ou seja, absurdos. Absurdo. Então, tentam queimar a imagem do Mandetta com medo. Qual é o medo? Que começaram a dizer Mandetta 2022. Então, parece que alguém, não sei quem, está começando a olhar o Mandetta como um adversário político em 2022. Eu acho muito cedo para isso. Muito cedo, né? Para essa situação. Mas que a demissão do Mandetta está empoderando o Mandetta, está empoderando. O Mandetta sai por cima nesse momento. Por quê? Porque ele tomou uma decisão pensando no povo. E se os números subirem agora, o Mandetta vai ser mais empoderado ainda e o presidente Bolsonaro pode sofrer um impacto maior ainda do que já sofreu. Essa é a grande verdade. Agora, a minha torcida é para que os números caiam. A minha torcida é que apareça uma cura o mais rápido possível. Essa é a torcida desse canal. Pessoal, muito obrigado, carinho, da audiência de todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, a Serena disse que o Bolsonaro deveria proibir o carnaval porque vieram muita gente de vários países que nos garante que não foi eles que trouxeram o coronavírus. É verdade, eu concordo. O presidente Bolsonaro deveria ter proibido o carnaval. O presidente Bolsonaro deveria ter orientado que não tivesse carnaval no Brasil. Eu, nesse canal, pedi que não tivesse carnaval. Por que teve carnaval? Absurdo. Eu acho que não deveria ter. Com certeza, com certeza. Obrigado, Vânia. Pelo apoio, está aqui a Vânia. Pessoal, muito obrigado, carinho, da audiência de todos vocês. Não esqueça de deixar bastante curtida. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E, ó, quem não entrou, entra no grupo do Tega e Gran que eu estou postando notícias, estou postando áudios, né? Todo dia para vocês. E, ó, a partir de amanhã eu não estarei sozinho aqui. Eu vou, talvez, fazer alguns debates. Eu estou pensando, não sei se vocês concordam, fazer um debate com Nando Moura e com Lisboa. O que vocês acham da ideia? Nando Moura e Lisboa, um debate, cada um apresentando a sua visão sobre o coronavírus. Quem concorda, dá o ok aí. Nando Moura e Lisboa. Aí eu chamo Nando Moura, chamo Lisboa, eu vou ser neutro na hora. Vou só dar um tempo para cada um. assunto tal, Lisboa, sua vez. Ele vai dar a sua opinião. Nando Moura, sua vez. O que vocês acham? Porque aqui eu consigo liberar o áudio e fechar o áudio para que todos possam dar a sua opinião. O que vocês acham? Nando Moura e Lisboa e vários outros debates. A gente vai fazer alguns debates, vamos fazer troca de bate-papo com pessoas que pensam diferente de mim. Tem um monte de gente que pensa diferente de mim. Eu vou chamar aqui. Vamos conversar. vamos trocar ideia. Mesmo que pense diferente de mim, eu não tenho nada de ruim em conversar com pessoa que pensa diferente de mim. Ok? O que vocês acham da ideia? Não, mas o que tem, Elisa? Um debate. Pode ser Nando Moura, Lisboa, quem vocês quiserem. A gente faz um debate aqui e cada um vai dar a sua opinião. Quando eu disse, você vai perder. Perder, ganhar, a gente não se preocupe com essas coisas. Quem está na posição que eu estou, um canal na internet no momento desse, tem que tomar posições. O ruim é que a gente não pode ficar sem posição. E a minha posição é em prol da vida. Tá? Em prol da saúde. Eu não vou politizar a saúde nesse momento. Ó, o pessoal está gostando aqui. Difícil debater? Não, mas cada um vai dar a sua opinião. Vamos ver aí. Lisboa, Nando Moura, a gente vai chamando outras pessoas aí. E não só debate, mas bate-papo. Cada um dar a sua opinião, ficar numa boa, uma troca de ideias. A partir de amanhã, independente de debate, vai ter mais pessoas aqui contribuindo com a sua opinião e vai ser muito bom para a gente aqui no canal. Pessoal, vou indo, não esqueça aí, ó, não esqueça de entrar no meu Telegram, no meu Telegram. Tá aqui o grupo, o grupo que mais cresce aí, ó, o grupo do Telegram. O grupo no Twitter, eu converso muito pelo Twitter. Instagram, tenho usado bastante o Instagram, muita gente nova entrando no Instagram. Facebook, eu estou usando todas as redes sociais, ok? Estamos juntos pelo Brasil. Um abraço aí a todos vocês. Fui. deixa eu agora finalizar essa transmissão aqui. Tchau. 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 Tchau.